Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta do esquadro, é lá que a gente faz mais conteúdo aqui pra você. Lembrando que meio-dia, a partir do meio-dia, nós temos live todo dia, agora de segunda a sexta. Tá liberado almoçar ao vivo, por isso que agora o Keeping Up, o nosso daily vlog, vai ser um pouquinho mais cedo. Vai aparecer mais ou menos em uma hora lá que o vídeo do ENED de 11h30. E depois, meio-dia, meio-dia e 15h, por aí, começa a nossa live diária, que vai gerar também outros vídeos de cortes. Vai ter muito conteúdo esse mês no canal, hein? Vamos ver se vai funcionar. Se não vai ficar, como eu falo aqui no canal, crowdiado demais. Aí vamos pra nossa notícia de hoje? Porque começaram a vender já os ingressos para The Batman. Tem algumas pessoas do Brasil que já estão comprando, já tá liberado aqui pra poder comprar os ingressos. Faltam três semanas pra estrear. Só que, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, estão vendendo ingressos mais cedo. Vai ter o chamado Fan Event. Lembra aquele evento de fã? Que, de Venom, que a gente comentou aqui algumas vezes, que fizeram uma exibição só pra fãs, só pra pessoas VIPs. E que o Tom Hardy e o Andy Serk subiram no palco e falaram gente, não conta o que acontece no filme pra ninguém. Não conta o pós-crédito. Tal, porque é importante. E aí exibiram, Venom, com uma semana de antecedência. E aí vazou. Vazou o pós-crédito, vazou a gente filmando o cinema. Foi um desastre. Pois é, vamos fazer alguma coisa com o Batman. Eles vão fazer uma... Selecionaram alguns cinemas IMAX, lá nos státion. E vão exibir o filme pra quem conseguiu os tickets. Então teve uma guerra pra vender os tickets. Abriu a venda, a pré-venda, pra esse evento teste. Evento de fã. Em, sei lá, alguns minutos, caiu o site. E daí a pouco voltou e rapidinho acabou. Então, em questão de minutos, venderam todos os ingressos. Hoje em dia nós estamos vivendo aquele... A neura, né, do spoiler. Então ninguém quer tomar spoiler. E todo mundo tem certeza. Eu também não sou bobo. Eu tenho certeza que essas exibições, teste pra fã, vão vazar. Vão vazar na internet. Vai ter uma gente comentando o filme antes da hora. E é isso aí que vai dar o hype pro filme. Isso que vai dar o hype pro filme. Vai ter um monte de spoiler. Mas também vai gerar hype pro filme. Vai ter muita gente elogiando e tal, falando e tal. Porque são pessoas que estão vendo antes. Então tem uma carga de vaidade ali. Mesmo se o filme for ruim, a pessoa não vai admitir que o filme é ruim. Não acha que o filme é ruim, tá, gente? Mas não vai admitir que o filme é ruim porque ele teve aquela exclusividade. Ele não vai admitir jamais que a exclusividade dele foi à toa. Foi por nada. Mas mesmo que o filme seja mais ou menos, a emoção de estar vendo antes do ser humano mortal vai ser tamanha que isso vai refletir em boa vontade online e em publicidade grátis, espontânea, online. Então essa é a estratégia. Que de certa maneira funcionou com o Venom. Vazou. Spoiler. Vazou. A gente sabia do pós-crédito antes de assistir. Quem tá ligado nos vazamentos, nos canais, nas... Tá. Quem procurou, achou. Mas pra maioria do público não chegou. O que chegou pra maioria do público é que o filme é bom. Vem a um tempo de canificia. Tanto é que é uma das maiores bilheterias do ano nos Estados Unidos. As pessoas foram assistir. O que vai acontecer com The Batman? É a mesma coisa. Vai ter exibição pra fã. E fã não é jornalista. Jornalista, quando a gente tem cabine, eu às vezes vou em cabine, espero ser convidado pra cabine do The Batman. E a gente assina um termo de compromisso. Tem filme que não, mas quando o filme é muito esperado, muito aguardado e tem possíveis spoilers e é exibido muito antes da hora dele ir pros cinemas, que às vezes é bem anterior, é bem antes, não é três dias, é uma semana, duas semanas. A gente assina um termo. É o que a gente chama de embargo. Ah, esse filme aqui, você vai assistir hoje, dia 10, mas tem o embargo até dia 15. Porque o filme estreia dia 16. Então você só pode falar do filme no dia 15. Você pode, no máximo, dizer que é bom, dar uma impressão, assim, não muito exata nas redes sociais, Twitter, por exemplo, que é curto. Você não pode fazer um vídeo, eu posso ficar aqui e fazer um vídeo, olha, eu vi The Batman ontem, o filme é assim, 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 eu não posso fazer isso. Por embargo, o jornalista tem essa coisa de, pô, se eles me, se eu vacilo agora, eles não me chamam pra próxima. Então o jornalista tem um acordo tácito com a exibidora. O fã não precisa disso. Principalmente o fã que comprou o ingresso. Porque esses ingressos foram vendidos, não foram convidados a assistir. Então são fãs, por que que são fãs? Porque compraram antes da hora. Porque correram atrás de comprar pra vir antes da hora. Então, presume-se que são fãs. Mas na verdade a maioria é cambista, né? É isso também. Então quem quiser ingresso pra esses IMAX agora, três dias antes da estreia, vai ter que correr atrás de cambista. E vai pagar uma nota preta, aí sim, esse é muito fã, pra ver o filme antes de todo mundo, porque não conseguiu comprar na hora. Quem conseguiu tá com o ingresso na mão. Vai assistir antes, vai poder ir nas redes sociais e falar, nossa, o filme é assim, assado, sem amarra nenhuma. Então você, três dias antes de The Batman, se você tá na neura de spoiler, e você não quer tomar spoiler de jeito nenhum, e você se importa com spoiler, então eu vou falar pra você a mesma coisa que rolou no Homem-Aranha e Você Volta Pra Casa. Homem-Aranha e Você Volta Pra Casa, se não me engano, estreou no Brasil, e dois dias antes estava estreando em outros... Eles adiantaram no Brasil também, acho que quarta-feira tinha gente assistindo já, quarta-feira de noite já tinha, já tinha exibição no Brasil, mas acho que terça-feira passou em algum lugar, em alguns países. E aí, o conselho que eu dei aqui pra quem tava assistindo era esse, bicho, desliga tudo, fica longe das redes sociais, se você trabalha com redes sociais, sinto muito, tenta mutar as hashtags, porque não vai ter jeito de conter, não vai ter, por favor, não contem o final do filme, fãs, não vai ter como conter, então quem assistiu antes da hora vai falar e vai comentar o que viu. Então a dica que eu dou, você que tá esperando muito esse filme, que quer ver o filme em primeira mão, sem spoiler nenhum, a dica que eu te dou é ficar longe das redes sociais três dias antes de estrear no Brasil. Esse filme tá vindo com uma expectativa gigante, né, tava falando em 180 milhões do primeiro fim de semana, já tão falando em 220 milhões do primeiro fim de semana, pode ser que não dê isso, pode ser que dê isso no primeiro fim de semana e depois caia, pode ser que a crítica odeie, pode ser que o filme seja ruim, mas não acho que vai ser não, eu acho que nós estamos no prenúncio, no início de uma nova Batmania e o marketing tá insano e esse filme vai chegar e vai, e principalmente é o filme do início do ano, é o filme de março, ele vai cravar um recorde que vai ser perseguido o ano inteiro, porque vai ter Flash, vai ter Doutor Estranho, vai ter Pantera Negra, espero, vai ter vários filmes ali que vão competir, o primeiro banho de piranha é o Morbius, né, o Morbius estreia logo depois, em março, abril, estreia Morbius, aí, Morbius, quando é você, Morbius? Vamos ver, vamos ver, o Morbius só precisa ser melhor que Batman, né, o filme que estreia depois de Morbius, só precisa ser melhor que Morbius, porque Doutor Estranho só estreia em maio, e em março, no meio, entre Doutor Estranho e The Batman, tá Morbius, tadinho, vai tomar uma sua, um corredor polonês. Aí o Gerard Leto fazendo isso de novo, né, porque o Coringa foi a mesma coisa, ele foi o Coringa depois do Heath Ledger, mas quem foi o Coringa depois dele só precisou ser melhor do que ele, foi o ganhador do Oscar, Joaquim Phoenix. Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, na tela já estão aparecendo vídeos pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já, tchau!